O feriado da Semana Santa deste ano registrou índices positivos para o setor hoteleiro do país. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, os meios de hospedagens dos principais destinos nacionais apresentaram taxa média de ocupação de 75%. Cidades como João Pessoa, na Paraíba, e Guarujá, em São Paulo, e todo o estado de Alagoas e o de Minas Gerais registraram números ainda maiores, chegando a 85% e 90% dos leitos reservados, respectivamente. Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, a tendência é de crescimento, visto que a cada dia as pessoas estão mais confiantes em voltar a viajar pelo país. No sul do país, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, movimentou cerca de 40 mil pessoas e registrou taxa de ocupação de 84%. No Rio de Janeiro, o estado teve 80% de seus hotéis reservados, tendo a capital fluminense superado a marca de 81%. Quem também obteve índices acima dos 80% foram as cidades paulistas de Ilha Bela e Campos do Jordão, conhecida como a Suíça Brasileira. No Maranhão, as cidades que circundam os lençóis maranhenses tiveram uma média de 70% de reservas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. E aí Obrigado.